Livro de Gênesis capítulo 41, versículos 1 ao 57. E aconteceu que passados dois anos teve faraó um sonho, parecia-lhe que estava junto ao rio. E que do rio subiam sete vacas belas à vista e muito gordas, e pastavam entre os juncos. E que outras sete vacas subiam depois delas do rio, de feia aparência, e magras de carne, e pararam perto das vacas belas à beira do rio. E que as vacas de feia aparência e magras de carne devoravam as sete vacas belas e muito gordas. E despertou faraó. Dormiu de novo e sonhou a segunda vez, que sete espigas cheias e belas subiam de uma só haste. E que outras sete espigas miúdas e abatidas do vento oriental saiam depois delas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas espessas e cheias. E despertou faraó, e eis que era sonho. E aconteceu que amanhã estava movido seu espírito, e enviou e fez chamar a todos os magos do Egito, e a todos os seus sábios, e contou-lhes faraó seus sonhos, mas não havia quem a faraó os interpretasse. Então o chefe dos copeiros falou a faraó, dizendo, Lembro-me hoje de minhas faltas. Faraó se irou contra seus servos, e a mim me lançou à prisão da casa do capitão dos da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E eu e ele vimos um sonho uma mesma noite, cada um sonhou conforme a interpretação de seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servente do capitão dos da guarda, e o contamos a ele, e ele nos interpretou nossos sonhos, e interpretou a cada um conforme seu sonho. E aconteceu que como ele nos interpretou, assim foi, a mim me fez voltar a meu posto, e fez enforcar ao outro. Então o faraó enviou e chamou a José, e fizeram-lhe sair correndo do cárcere, E ele rapou-se a barba, mudou-se de roupas, e veio a faraó. E disse faraó a José, Eu tive um sonho, e não há quem o interprete, mas ouvi dizer de ti, que houve sonhos para os interpretar. E respondeu José a faraó, dizendo, Não está em mim, Deus será o que responda a paz a faraó. Então faraó disse a José, Em meu sonho parecia-me que estava à beira do rio, E que do rio subiam sete vacas de gordas carnes e bela aparência, que pastavam entre os juncos. E que outras sete vacas subiam depois delas, magras e de muito feio aspecto, Tão abatidas que não vi outras semelhantes em toda a terra do Egito em feiura. E as vacas magras e feias devoravam as sete primeiras vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado nelas, Porque sua aparência era ainda má como de antes. E eu despertei. Vi também sonhando, que sete espigas subiam em uma mesma haste cheias e belas. E que outras sete espigas miúdas definhadas, abatidas do vento oriental, subiam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas belas, e disse-o aos magos, Mas não há quem o interprete a mim. Então respondeu José a faraó, O sonho de faraó é o mesmo, Deus mostrou a faraó o que vai fazer. As sete vacas belas são sete anos, e as espigas belas são sete anos, o sonho é o mesmo. Também as sete vacas magras e feias que subiam atrás elas são sete anos, E as sete espigas miúdas e definhadas do vento oriental serão sete anos de fome. Isto é o que responda a faraó, o que Deus vai fazer, mostrou a faraó. Eis que vem sete anos de grande fartura toda a terra do Egito. E se levantarão depois eles sete anos de fome, E toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E aquela abundância não mais será vista por causa da fome seguinte, A qual será gravíssima. E o suceder o sonho a faraó duas vezes, Significa que a coisa é firme da parte de Deus, e que Deus se apressa a fazê-la. Portanto providencie faraó agora um homem prudente e sábio, E ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto faraó, e ponha governadores sobre o país, E tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos da fartura. E juntem toda a provisão destes bons anos que vêm, E acumulem o trigo sob a mão de faraó para mantimento das cidades, e guardem-no. E esteja aquela provisão em depósito para o país, Para os sete anos de fome que serão na terra do Egito, E o país não perecerá de fome. E o negócio pareceu bem a faraó, e a seus servos. E disse faraó a seus servos, Acharemos outro homem como este em quem haja Espírito de Deus. E disse faraó a José, Pois que Deus te fez saber tudo isto, Não há entendido nem sábio como tu. Tu serás sobre minha casa, E pelo que disseres se governará todo o meu povo, Somente no trono serei o maior que tu. Disse mais faraó a José, Eis que te pus sobre toda a terra do Egito. Então faraó tirou seu anel de sua mão, E o pôs na mão de José, E fez-lhe vestir de roupas de linho finíssimo, E pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir em seu segundo carro, E proclamaram diante dele, Dobrai os joelhos, E pôs-lhe sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, Eu sou faraó, E sem ti, Ninguém levantará sua mão nem seu pé toda a terra do Egito. E chamou faraó o nome de José, Zephenat e Paneia, E deu-lhe por mulher a Zenate, Filha de Portífera, Sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José de idade de trinta anos, Quando foi apresentado diante de faraó, Rei do Egito. E saiu José de diante de faraó, E transitou por toda a terra do Egito. E fez a terra naqueles sete anos de fartura amontoados. E ele juntou todo o mantimento dos sete anos, Que foram na terra do Egito. E guardou mantimento nas cidades, Pondo em cada cidade o mantimento do campo de seus arredores. E ajuntou José trigo como areia do mar, Muito em extremo, Até não se poder contar, Porque não tinha número. E nasceram a José dois filhos Antes que viesse o primeiro ano da fome, Os quais lhe deu a luz a Zenate, Filha de Portífera, Sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, Porque disse, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento E toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, Porque disse, Deus me fez fértil na terra de minha aflição. E cumpriram-se os sete anos da fartura Que houve na terra do Egito. E começaram a vir os sete anos de fome, Como José havia dito, E houve fome em todos os países, Mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando se sentiu a fome toda a terra do Egito, O povo clamou a Faraó por pão. E disse Faraó a todos os egípcios, Ide a José, E fazei o que ele vos disser. E a fome estava por toda a extensão do país. Então abriu José todo o depósito de grãos Onde havia e vendia aos egípcios, Porque havia crescido a fome na terra do Egito. E toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, Porque por toda a terra havia aumentado a fome. Inscreva-se no nosso canal E deixe o seu like Para receber mais conteúdos inspiradores e motivacionais. Juntos, vamos crescer na fé e na caminhada com Deus. Todas as escrituras em português citadas são da Bíblia Livre. Links e créditos na descrição do vídeo.